Olá, bem-vindos ao canal Mandas Morais. Eu sou a Alice. E eu sou a Isabela. E eu sou a Martina. Hoje nós temos convidadas. E a Júlia não tá porque ela tá na natação. E hoje o vídeo vai ser de... Slime! Para fazer o slime nós vamos precisar de... Cola transparente ou branca. Espuma de barbear. Tinta. E água boricada. E se você quer aprender... Vem com a gente! Vamos começar botando a cola transparente. Eita, pera. Eu acho que já deu. Agora vamos para o segundo ingrediente. A espuma de barbear. Agora vamos para o terceiro ingrediente. A tinta. Eu vou fazer a tinta roxa. Mas como ontem, eu vou misturar o vermelho com o azul. Agora o azul. Agora eu vou até você, Isabela. Eu vou colocar o vermelho bem pouquinho porque eu quero deixar meio rosa. E tu, Martina? Eu vou colocar o verde pra fazer um verde bem... Bebê. Ah, eu queria fazer verde água. Ai, me virei de tinta. Parece bem bonito. Agora vamos dar uma misturada. Agora vamos para o último ingrediente. A água boricada. Nós temos que adicionar de pouquinho em pouquinho pra ela não ficar muito dura. Depois da gente ter mexido bastante. Eu acho que já chegou no ponto. Então agora vamos tirar do pote. Ai, meu Deus. Oi. Vamos mexer com a mão. Deixa eu tirar da colher. Meu Deus, tá grudento. Deixa eu tirar da água boricada. Deixa eu tirar da água boricada na minha mão que daí não grula. Segura. Eita. Eu já potei a mão direto. Tá melhor o grudento ainda, pessoal. Depois da gente mexer bastante, eu acho que chegou no ponto. Já dá pra fazer clique e bolha. E hoje foi dia de slime com as amigas. E se vocês gostaram, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau.